Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal agroengenharia.social da internet. Hoje vim mostrar como você pode fazer um saque maior do que aquele saque de 20 reais, que normalmente é o limite máximo. Então pessoal, gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, se não for inscrito. Deixem um like no vídeo e claro, entrem nos grupos de WhatsApp e Telegram, que a gente deixa aqui na descrição, para vocês poderem compartilhar códigos e ganharem sempre um pouco a mais e irem evoluindo junto também. Vamos lá no Tik Tok. Clicamos em eu, no canto inferior direito. Logo, no canto superior esquerdo, na moeda dourada. Aqui pessoal, a gente já vai cair na página do saque. Como vocês podem ver, eu tenho 25 centavos para retirar. E tenho aqui, as possíveis retiradas de, a partir de 1,50, 5 reais, 10 reais, 20 reais. Porém, no caso que eu tivesse para retirar mais de 100 reais, é possível retirar. Então pessoal, é muito simples. Quando você ultrapassa o valor de 100 reais, aí sim, você consegue realizar o saque do saldo inteiro. Se você não tiver alcançado o saldo de 100 reais ainda, você vai conseguir tirar no máximo 20 reais por saque. Então é isso pessoal. Vocês farão o procedimento normal. Desde que esteja tudo certo, aparecerá na tela o aviso em andamento. E o dinheiro deve chegar de 1 a 3 dias úteis. Porém, pela minha experiência, o dinheiro sempre chegou na hora, pelo Paypal. É imediato pessoal. Só teve uma vez na vida que demorou aproximadamente hora e meia para chegar. Então é isso aí pessoal. Deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E estamos juntos aí na renda extra. Valeu pessoal. Aquele abraço. Aquele abraço.